Oi, olha a tia aqui de novo com vocês, que delícia! Vamos cantar uma musiquinha do Coelhinho da Páscoa? Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Coelhinho da Páscoa, que cor eles têm? Azul, amarelo e vermelho também Azul, amarelo e vermelho também Ah, nossa musiquinha do Coelhinho da Páscoa! Bom, pessoal, nós temos a nossa apostila nova de atividade Olha, a tia Rê vai mostrar a apostila nova que chegou É uma apostila que nós não fizemos nenhuma atividade ainda E nós vamos começar fazendo a atividade do Coelhinho da Páscoa Vamos lá? A nossa primeira atividade da apostila A tia Renata já colocou o nome de vocês na capa da apostila E já colocou o nome de vocês no cabeçalho da apostila Agora, a mamãe ou o papai, quem for ajudar vocês a fazerem as atividades Podem colocar a data em todas as folhas da atividade Não tem problema, pode colocar a data lá Aí a tia Renata fica sabendo o dia que foi feita essa atividade Não é? Igual na escola E essa nossa primeira atividade É uma atividade do Coelho da Páscoa Que a tia Renata mandou uma mão Olha aí Tem uma mão com vocês Olha que mãozinha Uma mão amarela Será que essa mãozinha vai virar um coelho? Não sei Não sei se essa mãozinha vai virar um coelho Alakazum, alakazeca Como que faz uma máxica? Alakazum, alakazeca Vamos pegar a mãozinha? Aí nós vamos fazer o seguinte Vamos dobrar um dedinho Vamos dobrar o outro dedinho E este dedão aqui Dobrar para trás Ou pode cortar também Esse dedo está aqui Pode tirar o dedo Tirou Viu só? Ali tem a tinta vermelha A tinta vermelha Olha aqui a tinta vermelha O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer os olhinhos Um olhinho Dois olhinhos Vamos fazer a boca do coelho Vocês vão pegar a tinta Molhar o dedinho E vamos fazer aqui O da tia Rê já tem Olha só Agora conta uma coisa para a tia Depois que fizer um olhinho O outro olhinho É a boquinha? O que fica faltando nesse coelho? Fica faltando alguma coisa O que é? O bigode do coelho? O bigode do coelho Fica faltando o bigode Aí com o mesmo dedinho Que já está pitado Nós vamos fazer o bigode do coelho Aqui no nosso coelhinho E o coelho vai ficar de bigode Não é? Olha só E vocês fazem Depois que o coelhinho estiver pronto Vamos passar a cola Com o outro dedinho Vamos passar a cola aqui atrás do coelhinho E vamos colar o nosso coelhinho na atividade Combinado? Não vai ficar linda essa atividade? Vai ficar maravilhosa A tia Renata vai adorar Vai ficar uma atividade Bacana Não é? Isso Uma atividade muito linda Do coelhinho da Páscoa Um beijo grande para vocês Turma Até a próxima